Esse é ReniSom e você, tudo a ver ou nada a ver ReniSom vai por aqui apresentando pra galera do Face Entendeu? A época do Vineu Pra quem não conheceu o Vineu, pra quem nunca viu um som de Vineu Em breve nós vamos estar fazendo aqui no bairro de Vila Helena Um som de nostalgia pra relembar do tempo antigo Pessoal da galera mais... Pessoal aí a galera mais antiga que vai delirar A rapaziada nova aí, a meninada que não conhece Vineu Vineu é aquele disco preto grande, mais conhecido como bolachão Na nossa época a gente tinha uma gíria, chamava bolachão de uns pratos Às vezes a gente agarra pros mano, pros colegas Tem uns pratos novos aí pra emprestar pra gente fazer um baile hoje Aí tava com umas mina e tal, era interessante Então aí a galera da Vila Helena aí tá pretendendo fazer um baile de nostalgia aqui No bairro de Vila Helena, mas a gente pretende aí tocar com o Vineu Reviver bem mesmo as antigas, não usar muito CD Nem pendrive, nem nada disso de eletrônico Mais um vinilzão mesmo né Então tem muita gente aqui que tem vinil guardado A gente vai tá tirando aí do fundo do baú E vai tá fazendo um som de nostalgia aí só pro pessoal antigo né Vamos tá convocando também os DJ das antigas aí Amigos da gente que tem de 40, 50, 55 anos Pra aí viver aquele momento bom dos anos 80, ok? Aí pro pessoal ter certeza aí que eu não tô com conversa Eu vou puxar o disco pra trás aí e vocês vão ver que realmente é vinil Presta atenção Aí sacaram só, vinil mesmo ó Tô segurando o prato, ó o barulho que tá Faz o prato ó Ó Tô batendo ó No prato ó Isso é pra vocês colocar uma fé que é vinil hein Aqui não tem nada de CD e DVD não ó Iniciou em você, tudo a ver ou nada a ver? Vamos lá Só os batidões das antigas aí Em breve não tá fazendo aí, realizando aí o baile de nostalgia hein Pra galera mais velha ele voltar ao passado Só batidão pesado mesmo, ok? Iniciou em você Ou nada a ver, depende de você E that's why I never ever O que é 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 que é